Então vamos começar com uma apresentação que o Ivo preparou para nós e vamos começar então o debate a partir daí. Boa tarde a todos. Vou contar com o teu nome, que não vale a pena. Eu fiz uma pequena apresentação essencialmente para tentar explicar e desconstruir um bocadinho alguns dos mitos à volta desta tecnologia. A primeira imagem é só para criar um bocadinho um impacto, isto é mais ou menos o cenário que nos espera no futuro aqui em Portugal. Isto é uma tonografia do Mar do Norte, toda aquela área entre a Escócia e a Noruega ou a Escandinávia, praticamente onde estão os maiores desenvolvimentos deste tipo de energia oceânica, os maiores projetos que estão em curso desde há quase 30 anos, estão concentrados ali naquela zona. Podes passar. Vou explicar um bocadinho a evolução desta tecnologia. A fotografia anterior são essencialmente estes dois tipos de eólicas offshore, são fundação direta, são instalados diretamente no fundo do leite no oceano, aquela zona em particular tem fundos no máximo de 50 metros de profundidade, portanto é fácil de aplicar esta tecnologia. Quando, podes só clicar-me uma vez, mais uma, desculpa, no máximo pode-se aplicar esta tecnologia de fundação direta até o máximo de 75 metros. Desculpa. Depois, a partir daí, que é o caso da costa portuguesa, em que muito próximo da costa encontramos profundidades acima dos 100 metros, já temos que usar a tecnologia portuante semissubmercível. Para o caso português, em particular, a tecnologia que está prevista a utilizar é a semissubmercível, que é esta aqui. Esta tecnologia permite instalar turbinas eólicas até em profundidades diversas. No caso das zonas que estão previstas para o projeto português, estamos a falar entre 140 a 150 metros de profundidade, pelo que a única tecnologia que pode ser utilizada será uma destas três, mas a que está em curso, a que está neste momento instalada já em frente à Feira do Castelo, é muito parecida com esta. A única diferença é que a turbina, em vez de estar no centro da base flutuante, está num dos vértices deste triângulo. Esta tecnologia aqui, só de curiosidade, está a ser utilizada neste momento na Noruega. A diferença principal, e que vamos falar um pouquinho mais dos impactos, um bocadinho mais à frente, é na forma de ancoragem destas estruturas. A meu ver, e como técnica apenas, é que causa menos impacto, e não desejamos hipócritas que causa impacto, mas aquela que tem menos impacto ainda é a tecnologia que está a ser utilizada em Portugal, porque estas âncoras não ocupam uma área muito, ou seja, ocupam uma área muito pouco significativa, no fundo, do oceano. Os principais drivers destes projetos em Portugal são, essencialmente, são os avanços tecnológicos. Esta tecnologia foi, até há pouco tempo, uma tecnologia muito cara de se implementar. Os projetos, que ainda são poucos, instalados no mundo inteiro, temos de falar do Inflot aqui em Portugal e o projeto que encarnei na Escola, por exemplo, são os dois mais relevantes, são os dois que, efetivamente, têm estudos mais avançados, já permitiram reduzir, substancialmente, os custos de implementação desta tecnologia, o que permitiu considerar esta tecnologia para a produção de eletricidade, já agora no curto prazo. As políticas governamentais, ou seja, o próprio Green Deal já prevê um investimento substancial neste tipo de tecnologias com o potencial de produção de energia elétrica utilizando esta tecnologia na Europa é muito grande e, obviamente, que a guerra e a geopolítica influenciou muito esta decisão e acelerar esta decisão, mas há aqui uma oportunidade efetivamente de tornar, vamos olhar um bocadinho para o nosso quintal, o espaço ibérico quase completamente autossustentável e sem precisar de importar a energia do exterior. A redução de custos já falha, ou seja, os afantes tecnológicos já permitiram pensar em lógicas de produção de escala para reduzir os custos de produção destas infraestruturas e, por fim, há um grande potencial aqui também de desenvolvimento económico no país e criação de emprego qualificado e diferenciado. E, acima de tudo, existe uma grande abundância de custos energéticos no nosso Oceano. Recentemente, eu li um estudo que, no planeta todo, o potencial energético nos nossos anos é 11 vezes superior ao consumo do planeta todo atual. Portanto, temos ali energia disponível durante uma parte significativa do ano. À nossa disposição, portanto, há o potencial até de podermos, com isto, reduzir a nossa dependência de produção de energia elétrica, de combustíveis posses, que, por exemplo, até agosto deste ano ainda representou 33% da produção que nós consumimos. Podem ver aqui, por exemplo, este... Tu podes passar para o seguinte... Mais um, desculpa. Eu aqui juntei a bioenergia porque eu, sinceramente, tenho dúvidas que a produção de energia quando a biomassa seja muito renovada. Portanto, eu junto tudo no mesmo bolo. Estamos a falar, em agosto de 2023, a produção de energia em Portugal, recorrendo a combustíveis posses, foi 32%. Os desafios desta tecnologia... Vamos falar um bocadinho dos desafios e das oportunidades. As oportunidades aqui, como já falei há pouco, é uma fonte de energia limpa, renovável e abundante. Ela existe mesmo em muita abundância em Portugal. Produz de energia... Produz de eletricidade sem emissões diretas de carbono. Independentemente do life cycle dos equipamentos até lá a chegar, mas estamos a falar da produção, é uma produção 100% limpa. E permite-nos também ter uma segurança maior em termos de energia em Portugal e, acima de tudo, uma maior diversificação do mix de energias renováveis que se produz aqui em Portugal. Só uma pequena parte, muitas pessoas perguntam porquê que não se aposta mais, por exemplo, em terra, que o impacto é muito menor e o impacto poderá ser menor e os cursos são muito mais reduzidos. A questão é que nós já esgotámos a área disponível em Portugal para instalar novas eólicas. Neste momento estamos apenas a proceder à reconversão das eólicas mais antigas, as que foram inicialmente instaladas para equipamentos mais modernos, mais eficientes e que produzem muito mais eletricidade do que as previamente instaladas. Mas estão a ocupar o sítio onde as outras estavam instaladas. Permito também... Há aqui uma oportunidade de criação de emprego. Há um mito muito grande à volta desta questão, que é que esta indústria vai... Estes equipamentos vão ser construídos de parte de Portugal. Isto é um mito e tem que ser desconstruído, porque esta tecnologia só compensa técnica e economicamente se for construída localmente. Ou seja, quanto mais próximo do sítio onde for instalada, for construída toda aquela torre, mais económico será. Mais viável será tecnicamente. Portanto, e outra coisa, aquilo tem que ser instalado... Ou seja, toda aquela torre, toda aquela infraestrutura é pré-montada num porto, antes de ir para o local onde vai ser colocada na sua posição final e tem que ser num porto perto. Portugal tem vários portos, norte a sul, alguns estão mais... Nenhum está preparado para esta indústria, a verdade seja dita, mas uns estão mais do que outros e há um enorme potencial de conversão de algumas infraestruturas portuárias que estão abandonadas, são zonas praticamente, algumas delas mortas, para criar uma indústria que seja ela criar uma indústria à volta das energias renováveis, altamente qualificada e com criação de valor local e regional e com potencial de criação de emprego muito grande. Há aqui também, tocando aqui um pouco na questão das comunidades pescatórias, há aqui a possibilidade de conversão de competências que só os pescadores é que têm. Há um conhecimento empírico das donas offshore que só os pescadores têm e há um potencial enorme para reconverter este conhecimento para trabalhar nesta indústria. estamos a falar de pessoas que têm licenças de operar navios, que só os pescadores é que normalmente têm, pessoas que conhecem o mar como ninguém, pessoas que estão no mar há 20 anos, não há... ou seja, por muitos estudos científicos que se façam de caracterização das condições marinhas no local, o conhecimento empírico é muito importante e pode ser facilmente convertido para esta indústria. E depois há a previsão, estou só um bocadinho atrás... Estes mil milhões de euros, só para fazer aqui uma pequena correção do que o Pedro disse, Portugal tem previsto instalar 10 gigawatts a 2030. É muito bocadinho, é muito honestamente, é muito otimista. Se conseguiremos instalar os três, três e meio que estão previstos nesta primeira fase, já vai ser uma sorte muito grande e esses três e meio conseguem ter um impacto na economia já direto até mil milhões de euros até 2030. se os conseguiremos concretizar. Pode ser difícil. Desafios. Os custos iniciais de implementação são muito altos. Ou seja, em discussões com algumas pessoas aqui do livro e nós partilhamos muito dessa lógica, ou seja, nós gostávamos que isto fosse uma tecnologia que tivesse disponível para, por exemplo, potenciar comunidades locais ou mais pequenas de energia. Esta tecnologia não serve para isso. É muito cara para instalar inicialmente. Mesmo até para um Estado assumir os custos de instalação desta tecnologia é muito complicado. Portanto, infelizmente temos que recorrer aos grandes investidores, aos grandes grupos privados, que é quem tem a capacidade financeira para instalar este tipo de infraestruturas. Os desafios ambientais existem, existem sim. Apesar de para este tipo de projetos ser, ou seja, as referências internacionais são poucas. Existem 20 e tal turbinas deste género instaladas no mundo inteiro. Os dois projetos principais são o de Viena do Castelo e o da Escócia. São os dois que estão mais estudados. Mas todos os estudos também foram buscar algum conhecimento à indústria do oil and gas, que têm muitas plataformas pontuantes, há dezenas de anos. E os resultados são um bocadinho... Ou seja, há resultados, há efetivamente resultados com impactos negativos, mas houve surpresas também no processo. E depois têm os desafios económicos e políticos, que aqui já em relação ao nosso Estado em particular, e é uma crítica minha, eu acho que este processo está a ser todo um bocadinho obscuro e muito pouco transparente. E está aqui um senhor que, de certeza, vai falar disso melhor do que nós. Há... tem havido muito pouco contacto com as comunidades locais, principalmente com as comunidades pescadoras. Que caminho é que podemos seguir? O caminho, ele existe. Ou seja, podemos ter uma abordagem integrada de políticas e planos, garantir o envolvimento de todas as partes, fazer uma avaliação exaustiva dos impactos ambientais, e tem que ser forçado, tem que ser implementado a sério. As decisões e o caminho a seguir têm que ser devidamente fundamentado em conhecimento científico, em boas políticas de implementação dos projetos, boa governança, uma legislação robusta que proteja também os interesses do país, que não seja só para proteger os interesses de quem está a investir. estabelecer um mecanismo de cooperação entre todas as partes. E quando digo todas, é mesmo toda a gente que tem que estar envolvida neste processo. E acima de tudo, e esse é o papel do Estado, tem que haver uma muito maior transparência e um grande pacote, um grande programa de educação e capacitação das pessoas que vão estar envolvidas nesta indústria diretamente no futuro. O Volting Offshore Wind, que é a terminologia em inglês em Portugal, desculpa, estamos a falar de 10 gigawatts para 2080 como estava previsto, mas na realidade, realisticamente 3, 3,5, que são as três áreas que estão previstas, que é a zona de Ana do Castelo, Figueira da Foz e a zona de Simos, no seu total, Figueira da Foz vai ser lançado. Estes números estão errados que são do populatório original, entretanto as áreas foram redesenhadas para incorporar algumas recomendações das organizações vitalistas. Mas eu pôs esta imagem para vos mostrar esta mancha vermelha, que é efetivamente o potencial de geração de energia que nós temos em Portugal. com ventos permanentes durante o ano inteiro entre os 12 e os 14, 16 metros por segundo de potência. Temos a ver aqui a frequência dos ventos, que é predominantemente Norte, 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 Noroeste. Podia ter posto aqui o outro gráfico que vimos há pouco ali naquele relatório, onde se vê efetivamente uma potência de vento anual muito estável e com o potencial de não haver quaisquer interrupções na produção de energia. Isto é o que está previsto em termos de timeline, de acordo com os relatórios que foram lançados recentemente pelo governo português. terá a resbalar um bocadinho, como tudo, mas a expectativa de 2035 é termos 3,5 gigas instalados nas águas em Portugal. Obrigado. Obrigada, Ivo. Obrigada, Ivo, por ter feito uma introdução tão completa. Acho que é um bom modo para dar-nos início ao debate, principalmente com, se calhar, começamos com as associações ambientalistas. Se calhar, fazia uma pergunta primeiro ao Nuno, que tem a ver mais com a questão das aves marinhas, das rotas migratórias, que poderão ser afetadas pela construção destas turbinas? Poderão afetar? A nível de como é que isso poderá passar? Que impacto é que poderá ter as aves marinhas? Exatamente. Bom, é assim, Portugal tem uma... Lá está, como foi dito na introdução, 97% de Portugal é mar, não é? Costuma-se dizer isso, inclusive a Tutela costuma propagandear muito isso. Portugal é mar. E sendo mar, está cheio de bichos marinhos, não é? As aves marinhas não são uma exceção. Quando falamos de aves marinhas, estamos a falar, essencialmente, de aves marinhas pelágicas. Ou seja, aves que não vêm à terra sem ser para nidificar. E são seres vivos com uma estrutura, com um ciclo de vida muito parecido com o nosso. Portanto, têm um processo de amadurecimento. Não nidificam logo, tal como nós. É um processo de maturação sexual. Portanto, se calhar uma ave marinha que tem um período de vida longo, se calhar vive 30, 40 anos. Só começa a vir à terra nidificar aos 6, 7, 8 anos. Passa todos esses anos no mar, os seus primeiros anos de vida. E depois está em terra o mínimo tempo possível necessário, porque não pode pôr o ovo no mar. Portugal tem uma área marinha muito rica a nível de, sobretudo, de migrações. Ou seja, de aves marinhas que fazem transições entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Que saem e entram do Mediterrâneo. Que fazem áreas de criação na Europa do Norte e depois vão passar o inverno à África Ocidental. Portanto, há imensas aves em trânsito. O que é que acontece? A CPEA faz e há mais de 20 anos que tem dados de recolha no mar. Acordaram uma rede de observadores costeiros. Faz uma utilização de colónias. Portanto, trabalha em várias frentes. E centraliza e agrupa uma data de dados de aves marinhas. Recentemente fizemos aquilo que se calhar devia ter sido o kick-off de todo este processo. Mas lá está. Uma das razões de estarmos aqui hoje foi como o Ivo estava a dizer. Portanto, todo este processo está a ser um bocado opaco. E não é só opaco. Há muita pressa. Há muita pressa em realizá-lo. Há muito interesse por trás. E, portanto, tem havido um processo um pouco atabalhoado e um bocado pouco transparente em realizar isto. E, de facto, devia ter sido feita uma extensa avaliação de impactos ambientais. que não foi feita e que, para este tipo de processos, utiliza-se uma ferramenta que é o mapeamento de sensibilidade. O mapeamento de sensibilidade, o que é que faz? Pega em todas as espécies de aves marinhas, que são aquelas que são mais expectáveis que sejam impactadas. Vamos ser sinceros, não é? Aquilo está acima de água e as aves marinhas também. Portanto, não se espera que haja muitos peixes a bater naquilo. Poderá, eventualmente, o ruído aposentá-los. Mas isso está pouco estudado. A nível de variáveis, estuda-se para cada espécie o comportamento. O número de horas que voa. O número de horas que as classes da altura a que voa. O que se sabe do comportamento. O que se sabe dos padrões de migração. E depois, estuda-se a vulnerabilidade de dois tipos de principais impactos. Um é o impacto direto por colisão. Portanto, bater nas lâminas e morrer. E o outro é o displacement, que é muito difícil de avaliar. Mas que está super provado em quase todos os parques em que isso é despedado. Que é os processos de evitamento. Portanto, as aves têm percepção que aquilo está ali e vão à volta. Ainda à volta, gastam mais energia. Não é só no mar, não é só as eólicas com que têm que se preocupar. E muitas outras coisas. Portanto, há todo um processo que pode afetar o sucesso reprodutor das espécies. A nível de gastar energia. A SPEA coordenou um estudo de mapeamento de sensibilidade para as aves marinhas portuguesas. Que deve servir por base a tudo aquilo que se faz a partir de agora. De identificação de áreas e de micro-identificação de áreas. E de como é que se deve fazer os próprios desenhos dentro de cada parque. E que foram apresentados os resultados há três dias. Portanto, isto também foi uma coisa de reação da SPEA. A nível de, epá, está a haver tanta pressa com isto. Temos que também ter alguma pressa em nós. Arranjar resultados que informem o processo. Portanto, estava-vos a perguntar quais são as nossas principais preocupações. E no fundo são essas. Ou seja, Portugal sobretudo na altura de agora. Fim do verão, início do outono. Tem uma torrente enorme de aves a vir por aí abaixo. De norte para sul. Que se chama Eastern Atlantic Flyway. Portanto, o corredor migratório principal do Atlantic West. Do mapeamento de sensibilidade que foi feito. E também daquilo que é a processão empírica dos investigadores. Quanto mais perto da costa, maior a diversidade e abundância destas aves. As nossas recomendações desde o início do processo. Foi para que não houvesse áreas definidas. Uma faixa de segurança de cerca de 10 milhas náuticas da costa. E haver exclusão de áreas de rede Natura 2000. O que não foi feito do início, mas depois já foi emendado. E haver um buffer à volta de zonas ecologicamente sensíveis. Que continua a não haver em alguns casos. E há duas das áreas que nos preocupam sobretudo. Que são as áreas lá de cima de Viana do Castelo. E a área da Ericeira. Que são áreas que estão demasiado perto da costa no nosso ver. Mas depois isto não é um jogo preto e branco. Por exemplo, aqui na Figueira da Foz. É a zona que tem maiores concentrações. Uma das espécies mais ameaçadas aqui da nossa fauna. Apesar de ser a área que se calhar teoricamente está mais longe. É a área que tem maior concentração desta espécie. Que é para ela avaliar. Portanto, tudo isto precisa de ser muito bem aferido. Tanto com o Portugal Nacional. Como a nível depois dentro de cada área. Para ter... Para se perceber. E depois tudo isto tem que encaixar numa lógica de hierarquia de mitigação. Primeiro tem que se evitar os maiores impactos. Depois tem que se minimizar os impactos que não se puderam evitar. E depois tem que se... Se isto não for suficiente. Tem que se ir compensar ao outro lado os impactos que não se conseguiu minimizar nem acaucular. Portugal está agora na fase de DER. Portanto, está naquela fase em que ainda é possível fazer bem. Está de facto a haver muita pressa. Está de facto a haver pouco diálogo. De facto, mesmo até da parte do próprio governo isso é reconhecido. Que houve pouco diálogo e que se calhar deviam ter tido mais. E agora vemos com umas áreas já pré-aprovadas. Que ainda estamos à espera que venham cá para fora. Mas que se calhar... Tiveram meia dúzia de discussões com associações de pescadores. Que se calhar também não foi suficiente. E não tiveram absolutamente mais diálogo com mais ninguém. Portanto... E isso foi admitido pela própria Tutela. Houve alguma preocupação com o setor das pescas. Mas não houve absolutamente mais nenhuma com mais nenhum setor. E portanto agora estamos aqui a tentar influenciar o pouco que ainda podemos influenciar. Que se calhar não será tanto na designação das áreas. Mas se calhar será nas fases que vem aí para a frente. Muito obrigada. Sim, realmente isso... A pressa, como o Lico disse, provavelmente não se vai conseguir chegar aos 10 gigawatts. Muito com sorte aos 3.5 gigawatts. Se calhar poderá ser essa a razão da pressa de tentar instalar isto então em uma primeira fase. Mas essa pressa também vai levar a que os estudos de impacto ambiental possam não ser feitos com os critérios mais regulados. Ou que se ultrapasse sem ter em consideração vários aspectos que deverão ser considerados. Eu estava a fazer essa pergunta à Carolina da Zero. De que forma é que se poderá então estar mais em cima nessas análises do impacto ambiental para se proteger os nossos ecossistemas marinhos. E ao mesmo tempo tentar que se construa estas coisas a tempo. Antes de responder eu gostava de fazer algumas ascheiras. Algumas coisas que já foram referidas. Em primeiro lugar só para esclarecer que aquilo que ali está não é o estudo de impacto ambiental. Aquilo são propostas de uma empresa. Que avançou já com uma proposta de definição de âmbito. Para que depois a Agência Portuguesa do Ambiente pudesse dar o seu parecer sobre o que é que está a ser ali posta a consideração em termos de avaliação posterior. E uma nota sobre isto. Nós já discutimos isto entre as ONGs. Que vem validar a questão do processo ser atabalhoado, pouco transparente. Porque isto não devia acontecer nesta fase. Isto são propostas de uma empresa que vem fazer uma proposta de definição de âmbito para áreas que ainda não foram definidas. Que nós ainda não temos o plano de afetação das energias renováveis. Nós não temos a avaliação ambiental estratégica. Deveria sair agora para consulta pública. E não faz sentido nenhum nós termos agora já estas propostas. Mas, enfim, só para esclarecer que ainda não há avaliação ambiental estratégica. Ainda não há estudos de impacto ambiental. Mas terão que haver. Terão que haver. E a questão dos 10 gigawatts também. Na nota de que realmente não vão ser instalados 10 gigawatts. A intenção é que esta capacidade seja atribuída até 2030. Portanto, vai ser uma questão faseada. Nesta primeira fase serão os 3,5 gigawatts que estão previstos para Leixões, Viana do Castelo e Figueira da Foz. Mas a ideia é que hajam sempre estes concursos para que estas áreas sejam todas atribuídas até 2030. Não teremos essa capacidade instalada. Até porque a tecnologia não está madura ainda. Há muitos custos ainda. Muito dificilmente vamos ter os 3,5. Pronto. Tecnicamente falando, muito dificilmente vamos ter os 3,5. Assim, nós vamos precisar ter... A verdade é que nós vamos precisar ter. Só para também dizer que de longe nós estamos contra a eólica offshore. De longe, porque vai ter um papel fundamental naquilo que é a nossa transição energética. O problema aqui é realmente a forma como as coisas têm sido portas. E depois a questão dos estudos de impacto ambiental. Aquilo que será extremamente importante avaliar não é só o impacto direto das próprias eólicas, das turbinas, da instalação, da operação e depois também do desmantelamento. Que há sempre impacto também com o próprio desmantelamento. Mas dos efeitos cumulativos. Ou seja, o que é que são os efeitos cumulativos? São as atividades passadas, presentes e futuras. E nós sabemos que a eólica offshore vai estar aqui a utilizar um espaço marinho que não está isolado. Nós já fazemos uso do nosso espaço marinho. Nós temos transporte marítimo. Nós temos pesquisas. Nós temos turismo. Enfim, há uma data de atividades que já são executadas neste momento, que já têm sido executadas e que também têm os seus impactos. E que isto também terá de ser avaliado nos estudos de impacto ambiental para percebermos porque efetivamente a eólica flutuante, que é aquela que se prevê para Portugal, poderá não ter tantos impactos como as eólicas de defunação fixa. Mas nós não sabemos exatamente quais é que serão os impactos. E como o Infe também referiu, os estudos que são feitos hoje em dia estão muito direcionados para o Mar do Norte. Porque é onde nós já temos uma grande instalação de eólicas offshore. E aquilo que acontece no Mar do Norte não é o mesmo que vai acontecer nos nossos mares. E, portanto, nós não sabemos. Há um grande desconhecimento e há realmente aqui uma falha, como o Nuno falou, em fazer esta avaliação prévia. Em percebermos quais é que serão os impactos que vão adivir desta instalação massiva. Porque mesmo os 3,5 é massivo e tendo em consideração que os 3,5 foram uma recolta de hidração. Inicialmente eram 10 gigawatts até 2030. Nós estamos a falar de projeto à escala industrial. E os impactos são sempre lá. Mais pequenos, maiores, estão sempre lá. E, agora, aquilo que nós precisamos de ver primeiro é o relatório da avaliação ambiental estratégica. Que não vai fazer, assim, um estudo de aprofundado daquilo que seriam os impactos. Mas, daqui para a frente, os projetos terão de ser submetidos a estudos de impacto ambiental. E é importante, como o Nuno referiu, que as ONGs e os outros autores sejam trazidos para a discussão para podermos informar esta discussão. Porque, se isto tivesse sido feito desde o início, se calhar não estávamos aqui a ter esta conversa desta forma. Se calhar, se tivesse havido este envolvimento das comunidades à partida, se calhar a conversa era completamente diferente. Mas, enfim, é assim que geralmente funciona. Obviamente, próximo processo, próximo passo, participação na consulta pública. É importante que as pessoas estejam cientes de que têm um papel a desempenhar também neste processo. Ou seja, quando abrirem as consultas públicas, não necessariamente estas, porque estas, enfim, não se entende. Mas, as consultas públicas que forem feitas para avaliar o plano de afetação de energias renováveis, para avaliar o relatório da avaliação ambiental estratégica, são cruciais. É importante que as pessoas estejam cientes de que isto importa. Que a participação importa e que têm de ser tido em conta. E nós temos feito essa pressão junto das autoridades competentes, precisamente para garantir que há este envolvimento e que possamos também trazer expertise, know-how para os próximos passos. Obrigada, Carolina. Sim, a participação da população nas consultas públicas ainda é algo que deixa muito a desejar. Há muito pouca participação. Eu acho que também começam a participar mais quando veem que a sua própria vida, ou a sua própria vida, começa a ser afetada. E uma dessas áreas que poderá vir a ser afetada é realmente as das pescas, porque a construção daquelas infraestruturas vão ter de certo um impacto no movimento dos peixes, provavelmente vão para outros sítios que não têm essas infraestruturas, e isso poderá afetar a atividade da pesca. E isso vai ter um impacto socioeconómico nessas populações locais, que se calhar, se as pessoas perceberem que há esse risco, poderão participar mais nas consultas públicas. E essa vou passar já para o António, para tentar perceber da sua experiência e de que forma acha que a construção destas estruturas se poderá afetar a sua atividade e o seu rendimento. Diz-lhe já muito obrigado pelo convite. E aos outros membros do painel, quero agradecer a minha presença. O primeiro a reivindicar todo este projeto foram as pescas. Como disse, e bem, aqui as organizações não-governamentais e ambientalistas, este processo foi feito só com o poder económico. E daqui da apresentação do IBO, eu só realço uma coisa que é bastante positiva. foi que é preciso ter equilíbrio, ouvir todas as entidades, todos pronunciarem. Não é toda a gente no portal que participa, toda a gente é muita gente. As organizações que representam os diversos setores da sociedade é que têm o conhecimento para poder, em termos científicos, pessoais e experiência, explanar as suas opiniões, clarificar aquilo que são as representações dos seus associados, das suas populações, no sentido de conseguirmos fazer uma transição energética, que é fundamental. A descarbonização do planeta é fundamental. faça, mas de acordo com aquilo que são os parceiros científicos, de entidades acreditadas e reconhecidas, não só para o Estado português, mas para a União Europeia, no sentido de que tudo isto vai trazer situações positivas e menos agradáveis, mas que haja um equilíbrio a favor do planeta e a favor do futuro. Não se pode criar um sistema, como há pouco tempo, não sei se têm conhecimento, mas a sociedade tem de ter conhecimento disso, em que se foi apresentado o leilão para as empresas que vão explorar as offshores na Inglaterra, em que não apareceu ninguém. E isto a sociedade ainda não sabe, mas era bom que se soubesse. Porque as despesas criadas a favor da descarbonização são muito superiores àquilo que os benefícios trazem a favor da economia. E o que se está a criar, a querer criar em Portugal, é uma ambição desmedida. Por exemplo, a América tem uma ambição até 2030 de 2 gigawatts, em que Portugal inteiro, no contexto americano, não chega a ser uma freguesia, daquelas freguesias com pouca população. E a nossa ambição é desmedida. Então quem é que criou a Revolução Industrial? Um desses grandes países, o Jet Set. Eu não quero entrar por aí porque eu vivo numa sociedade democrática em que todos temos de esplanar a nossa opinião e entrar em consensos no sentido de conseguir um equilíbrio para o desenvolvimento sustentado do nosso país. Nós, portugueses, não precisamos de nada em termos da União Europeia ou do mundo de conselhos. Nós damos exemplos a favor da recuperação dos ecossistemas, dos recursos marinhos. Não precisamos de estar em... Se nós fizermos uma prova cega em termos da sociedade, na sua transversalidade, desde o desporto à cultura, desde a economia, seja ela qual for, da indústria, à agricultura, numa prova cega, nós somos o número um em termos mundiais. Mas se for o rótulo português, nós ficamos no quinquagésimo não sei quanto, lá para trás. Porque o poder económico sobrepõe-se ao valor daquilo que é, o valor das pessoas e da competência daquilo que é a nossa sociedade. E é, neste momento, o que a pesca fez, quando sabia que havia estes projetos eólicos, metemos os pés ao caminho, sensibilizámos e ficámos bastante tristes quando as organizações não governamentais temos um instituto reconhecido em termos mundiais que é o IPMA, que não foi chamado sequer a ser pronunciado quais são os impactos deste parque proposto por a União Europeia e pelo governo português, no sentido de serem feitos estudos que se desenvolvesse o parque, nós não queremos que não se desenvolva, não somos o velho do rostelo. Nós queremos contribuir no contexto global para a descarbonização do planeta e para as gerações vindouras terem vitalidade e saúde. E que nós castejamos aos nossos filhos, às nossas gerações, mas orgulhamos-nos daquilo que hoje está na conversa pública de desenvolver uma economia sustentada em que nós possamos todos não estamos a criar neste momento aquilo que está o mito que se está a criar é Portugal tem de ser uma indústria criar aqui uma fábrica no meio do mar em que criamos um estaleiro em terra para alimentar a indústria da União Europeia acabando-se com toda a economia que existe no mar, a economia do mar acabou. Porque quer que queremos que não o exemplo mais prático é o motor eólico é a mesma coisa que temos no nosso jardim de nossa casa um posto de alta tensão com emissões aquilo que toda a gente sabe o barulho é emissões quer que queremos que não são magnéticas Como é que se orientam os estácios? Por exemplo, eu perdoem-me aqui os meus colegas do painel não tenho formação académica nessa área mas orienta-se por sonar Há um estudo que o Ivo disse Há três eólicas em Viena do Castelo Conhecemos os impactos criados por essas três eólicas até hoje? Não Porquê? Porque não convém Quantas aves são mortas? Não se sabe Quantos arrojamentos são feitos? Não se sabe Nós pescadores sabemos Foram dadas por essas indústrias lá dinheiro a cada armador e a cada pescador para receber no imediato Toda a gente fica satisfeita No futuro neste momento é uma zona completamente árida e que é impeditiva sequer de os pescadores por ali passarem Dada a segurança do perímetro que é criado mas também das zonas magnéticas que ali são criadas depois existe zero acabaram ali a fauna e a flora e os ecossistemas dos pequenos plágicos Dizem os nossos colegas que não se apanham um peixe que era exagero mas dali não governam vida e que era uma zona fértil na pesca tradicional e a pesca fazia ali que se desenvolvia em termos de Viena do Castelo Zero Isto está a ser tudo criado muito à pressa e foi travado quando nós em conjunto do movimento associativo da pesca pediu por tudo que fizesse mas se fizessem consciência que fossem envolvidas as organizações não governamentais bem como o instituto português do mar e da atmosfera reconhecido pela União Europeia como um instituto credível no desenvolvimento da ciência seja no ambiente marinho ou da atmosfera isso não foi feito de 10 já disse o livro passamos para 3, 3,5 é bom nós não queremos que não se faça a transição energética atenção nós queremos que se faça a transição energética no sentido de termos um ambiente mais sustentável e um futuro mais promissor com energias limpas de que forma? dentro dos benefícios e dos prejuízos que haja um equilíbrio é como tudo na vida agora não se faça a favor das grandes economias que nem são nacionais são estrangeiras porque até nisso tudo isto é posto em prática por grandes estruturas da União Europeia dos mesmos países que comandam a Europa será que não há com os apoios que se dão para as energias limpas de 90% ou 80% a fundo perdido ou 90% não há pessoas competentes no nosso país ou um grupo de pessoas competentes ou empresas competentes associadas que possam desenvolver esses projetos e o retorno ficar em Portugal? Pois obrigada nós temos uma pergunta do Youtube que penso que está no seguimento do que a Carolina disse quando é que se espera que as consultas públicas estejam disponíveis eu também gostava foi eu também gostava é assim idealmente já deveriam ter sido publicadas porque a última reunião da Comissão Consultiva foi a 4 de Setembro que aprovou aliás o próprio PAER mas nós não sabemos em que modos é que o aprovou mas tendo em conta que as ambições da tutela são abrir o primeiro leilão até o final deste ano diria que o tempo está fica escasso para abrir essa consulta pública e para se fazer todas as fases subsequentes de definição de critérios de preço de eleição enfim há todo aqui todos os passos que ainda têm que ser dados e que nos parece que o tempo é demasiado curto para se abrir já até o final do ano se posso fazer um comentário aqui ou dois sim é muito pouco realista que o leilão sai até o final deste ano provavelmente só no primeiro trimestre de 2024 e mesmo assim com algum grau de otimismo até bastante elevado mas eu queria fazer aqui um ou dois comentários sobretudo que foi dito aqui antes disso fazer um disclaimer eu não defendo operadores e interessados estou aqui na qualidade de técnico que quer e que defende esta tecnologia para Portugal mas tenho tido alguns contactos com algumas das pessoas que querem apostar nesta indústria e querem também participar nestes projetos eles queixam-se do mesmo ou seja o obscurantismo à volta deste grupo de trabalho é de tal forma que nem os tais interesses económicos têm acesso têm muito pouco acesso ou seja nós estamos todos na expectativa por exemplo a relação àquele PDA feito pela Capital Energy eu estava no meio de uma reunião com um grande operador português estamos a falar de um operador português que é dono do Windfloat e às vezes fomos todos apanhados de surpresa o que é isto? que movimentação é esta? o que é este relatório? o que é que eles pretendem? o que é que se pretende com isto? que movimentação é que este grupo está a tentar fazer? portanto a falta de transparência é também a esse nível infelizmente e não sei se é de propósito ou não não lhe chamaria ou seja o início destes projetos não lhe chamaria um início atabalhoado mais uma vez não sei se é propositado ou não mas acho que estamos numa fase eu tendo a ser um bocadinho otimista em relação à visão das coisas estamos numa fase que é importante que todas as pessoas que querem estar envolvidas nisto imponham a sua opinião porque está tudo por fazer ou seja os estudos de impacto ambiental estão por fazer as avaliações do impacto económico social estão por fazer já deu para perceber que se tivermos à espera que o governo faça isso não vai ser feito de forma correta portanto acho que podemos movimentar e congregar um bocadinho todas estas organizações também para forçar que as coisas sejam feitas de forma coerente em relação aos interesses económicos infelizmente somos um país pequeno que não tem muito capital congregado não temos assim muitas empresas com capacidade de investir inicialmente num projeto desta dimensão estamos a falar de bilhões mas independentemente de onde o capital vem para investir nestes projetos podemos congregar toda a execução ou uma grande parte da execução destes projetos em Portugal isso é possível nós temos a vantagem estes projetos para serem técnica e financeiramente viáveis tem que ser construído a indústria tem que estar próxima do local onde vai ser instalado portanto não podemos ter medo que isto vai ser feito no outro país não vai vai ter que ser feito aqui as bases flutuantes tem que ser feitas num porto o mais próximo possível da zona onde vai estar instalada a turbina tem que ser instalada no porto onde é que ela vai ser construído nós temos indústria que constrói geradores em Portugal temos indústria que constrói as pás as torres as turbinas essa indústria já existe e pode ser incrementada para responder a esta demanda só um último comentário o timeline do 2030 é muito otimista porquê? e independentemente do governo querer forçar e querer acelerar estes projetos não vai conseguir controlar um fator importante que é a cadeia de fornecimento a indústria é muito restrita e estamos num momento em que não é só Portugal que está a querer implementar projetos destes Portugal, Espanha, França, Irlanda Reino Unido Dinamarca, Noruega N países e estou a falar só países do espaço europeu e vamos ter uma indústria que é muito pequena uma indústria de nicho a ter uma procura muito grande e essa indústria não vai conseguir responder de uma forma imediata a estes projetos só para vos dar um pequeno exemplo o cabo de eletricidade que poderá ligar um bloco destes aerogeradores à subestação que poderá ficar em terra ou perto de terra esse cabo tem um lead time de fornecimento de cerca de 3 a 5 anos portanto estamos em 2023 se o cabo for fornecido em 2029 muito dificilmente os 3 e meio vão entrar em funcionamento em 2030 e muito honestamente para estarmos a instalar os 3 e meio estamos a falar de algumas largas dezenas ou centenas centenas e meio de flutuadores precisam de começar a ser fabricados amanhã e não é amanhã no próximo ano é amanhã mesmo já tínhamos de ter uma fábrica pronta para começar a produzir-los amanhã para serem instalados até 2030 portanto isto é muito e estou a falar só de desafios técnicos depois tem os desafios políticos e sociais ou seja é preciso também capacitar estas pessoas que estão cá que têm algum conhecimento que têm competências que são valiosíssimas para esta indústria mas estas pessoas também precisam de formação precisam de reconversão de conhecimento de competências mas este trabalho também não é não é nem vai ser feito de um dia para o outro também vejo muito pouco movimento em relação a isso vejo vejo muita intenção muitas pessoas como eu que vêm fazer apresentações destas e dizem ah isto é maravilhoso cria 10 mil empregos vamos dizer os empregos não surgem só porque sim é preciso também as entidades fazerem um trabalho porque esses empregos surgem eu posso sim sim também uma das discussões que temos tido e aliás a zero se foi a ANP WWF e a Siena nós temos trabalhado em conjunto desde que abriu este processo nós temos participado ativamente em todas as consultas temos tentado sempre falar com os decisores e capacitar também a população e outras mais pequenas ONGs para participarem nos processos de consulta porque lá está é preciso também por um certo know-how apesar de eu incentivar-se todas as pessoas a participarem porque é um direito nosso e devemos fazer-nos ouvir mas só para dar também aqui uma achega naquilo que poderá ser uma forma de trazer as pessoas para o processo que é através do estabelecimento de critérios não preço nos leilões e isto pode ser feito de várias maneiras obviamente que para nós os critérios que dizem respeito a proteção do ambiente e promoção da biodiversidade são muito importantes mas há critérios sociais também podem ser aqui inseridos nomeadamente haver aqui por exemplo uma exigência de que se vá buscar mão de obra portuguesa para trabalhar na indústria enfim há também a possibilidade talvez mais limitada no caso de Portugal mas que não é impossível da participação das comunidades de energia com nestes processos porque obviamente um cidadão não tem capacidade financeira nem tecnológica nem técnica para poder participar individualmente mas se for em comunidade de energia para detenção de uma eólica por exemplo para produção de autoconsumo e depois para venda e eventualmente para injeção na rede na rede elétrica enfim há várias possibilidades de nós introduzirmos aqui também as comunidades da população mas lá está isto tem de ser feito desde logo no estabelecimento dos critérios nós não sabemos quem é que vai estar responsável pela esta criação de critérios não sabemos quando é que serão criados obviamente isto é algo que nós estamos vindo a falar desde o início isso é um critério que nós estamos vindo a propor desde o início e vamos continuar a fazê-lo obviamente agora nos próximos processos mas só para dar esta esta achega de que é possível fazer mas que tem de ser feito a priori só para completar aqui só para completar isto que a Carolina estava a dizer que às vezes as pessoas como isto é um processo que realmente tem sido tão pouco participado aliás estavam a dar exemplo do grupo de trabalho só para que se tenham ideia o tal grupo de trabalho o grupo de trabalho foi constituído por despacho para fazer tudo isto e dele só faziam parte instituições governamentais só e nem todas e nem todas e nem todas sim e portanto só para se perceber onde é que está nós estamos na fase em que estamos a aguardar a definição final das áreas onde vai ser possível fazer isto e depois vamos passar para a outra fase que o governo já disse que quando é que quer que é começar a leiloar antes do final do ano que acabámos de dizer aqui que se calhar não vai ser possível mas portanto o objetivo é fechar isto o quanto antes para se poder começar a leiloar só que para se começar a leiloar o que é que isto implica implica isto que a Carolina estava a dizer ou seja, implica que quem é que concorre quem é que tem o direito a concorrer como é que vão ser avaliados as empresas têm que ter há dois tipos de critérios que são os critérios de pré-qualificação ou seja os mínimos olímpicos que o Estado vai exigir às empresas para que possam sequer ter direito a concorrer e depois há os critérios de ponderação ou seja, quem é que ganha as propostas pode haver 20 propostas ou um lote quem é que ganha quais são os critérios que vão definir a proposta ganhadora e mais importante ainda quem é que os seleciona quem é que os qualifica e que critérios são esses o Estado ainda não pensou em nada disto quer dizer, obviamente que já pensou mas ainda não está cá nada de fora e a questão toda aqui é nós muitas vezes gostamos muito dizer que somos pioneiros mas nós disto não somos pioneiros sem coisa nenhuma como já estavam a dizer isto faz-se há 30 anos e há países onde isto está muito mais amadurecido e que já fizeram mal e que já fizeram bem que já fizeram mal outra vez e já fizeram bem outra vez só para se ter uma noção do grau de diferença abismal de graus de transparência que estamos a falar no último leilão que foi feito na Bélgica houve uma consulta pública para que a população e os stakeholders avaliassem os leilões os critérios propostos da avaliação e a consulta pública começava com o mar da Bélgica e o seu vento pertence a todos os cidadãos belgues portanto estamos a falar aqui do 8 e do 80 além de que estamos a falar de por exemplo a Alemanha tem uma lei para as energias renováveis offshore tem uma lei que diz por exemplo uma coisa que o Estado provavelmente ainda nem sequer pensou que é o que é que acontece ao dinheiro das propostas estamos a falar de milhões vai para onde? ou seja o que é que é feito? na Alemanha está escrito que 90% vai para tentar reduzir os custos energéticos 5% vai para a conservação marinha 5% vai para a indústria da pesca está definido por lei cá ainda não se sabe isso no último e depois no outro critério no último leilão que houve na Holanda houve 49 propostas dessas 49 propostas só 28 é que foram aceitos porquê? porque houve critérios pré-definidos ah só uma coisa na Bélgica um dos critérios de pré-avaliação ou seja se não fizer isto não tem direito sequer a concorrer é o envolvimento dos cidadãos e acho que é tipo 2% do investimento total tem que ser para um plano dos cidadãos e das comunidades participar na Holanda por exemplo o último leilão em Portugal nós já sabemos que as coisas se fazem um bocado é quem der mais no último leilão feito na Holanda quem der mais contou 10% parte financeira contou 10% mesmo assim estamos a falar em milhões a parte ecológica contou 50% ou seja o mar é de todos o mar é um bem comum são empresas que são necessárias e atenção as ONGs têm sempre esta dualidade que às vezes as pessoas ouvem-nos falar da questão climática então mas agora vocês são contra os aerogeradores e a descarbonização e as alterações climáticas não obviamente que nós somos pró haver energias renováveis não é? a única questão aqui é que normalmente na crise climática esgota-se o discurso da crise ecológica e isto são uma balança muito difícil de gerir e há igualmente estudos muito recentes que se um parque eólico for feito no sítio errado e sendo o mar o maior sumidor de carbono sendo responsável por absorver 90% dos gases com efeito de estufa que nós acrescentamos à atmosfera com aquecimento global se for feito no sítio errado e prejudicar os serviços de ecossistemas daquela zona os efeitos até não são assim tão benéficos ou seja a balança de carbono aquilo que gera não é assim tão mais do que aquilo que pode fazer perder portanto o importante aqui é por isso é que estes critérios ecológicos começam a ganhar tanto poder digamos assim nos leilões que é então mas espera lá se isto é de todos e é assim tão importante então não podemos só fazer business as usual temos que fazer acautelando os maiores impactos possíveis para o meio ambiente e portanto isto é só para dar um exemplo que muitas vezes nós não somos assim muito bons a copiar o bom que se faz lá fora dizemos que somos mas não somos senão havia o nosso país seria bastante diferente mas lá fora já há muito bons exemplos de como fazer seria uma perda de tempo e de recursos e de dinheiro brutais estar a começar do zero para daqui a 20 anos estar a chegar a estas conclusões que os outros já chegaram há 5 anos portanto era só esta chega nós ainda estamos no ponto em que é possível fazer as coisas bem não começou muito bem portanto agora é preciso atalhar caminho e atalhar caminho com toda a gente obrigada eu se calhar ia deixar só pegava aqui uma coisa do outro nome estamos a falar de duas coisas e estamos todos na mesma linha estamos a favor de um planeta muito mais saudável mas muito mais equilibrado envolvendo toda a gente com responsabilidade nomeadamente as ONGs e a comunidade científica não fundamentalista mas aquela que realmente quer e pugna para os bons princípios e para a vitalidade do mundo e do país onde diz que 90% da área marítima do mar é um absorvente do calor do calor já aí temos benefícios ora temos tanta superfície ao longo de todo o país onde há os fotovoltaicos onde há novas eólicas que se podem instalar e diminuir o impacto no mar porque rapaz nós no mar extraímos a proteína animal que é fundamental hoje uma das maiores riquezas ou a maior riqueza que pode ter o país nomeadamente Portugal é a pesca em que os recursos estão completamente sustentáveis recuperados e são um exemplo mundial de recuperação e de vitalidade portanto nós continuamos a crer porque onde forem implementados os parques eólicos não se vai poder exercer a pesca e depois vem estes grupos econômicos que dizem que vamos reconverter porque os cabos que sustentam as eólicas podem ser aproveitadas para a criação de mexilhão é mentira porque quando eles foram sustentados isso não acontece para a criação de algas são algas mas não são aquelas necessárias para o consumo humano e para desenvolver aquilo que nós queremos em termos de saúde ambiental portanto há aqui uma série de mitos confundem e lançam para a opinião pública só para iludir o benefício que traz e não há aquilo que traz em termos prejudiciais é superior aos benefícios porque se forem criados os tais parques eólicos mais despertos e aí a ciência é que há de dizer não tão densos mas mais alargados da costa se calhar evitam rotas migratórias dos grandes estácios evitam as comunidades populacionais dos pequenos plágicos são a fonte de riqueza de todos os países nomeadamente da Península Ibérica e particularmente Portugal e onde podemos coabitar o desenvolvimento e a transição de uma energia limpa e de um mundo muito melhor e uma energia verde em e não acabando com o setor primário que é tão fundamental porque não é assim ele está implementado aqui e depois como é que vamos fazer as ligações da terra vai ser mais de uma zona não é só aquele parque eólico e depois as transições para terra conforme diz aqui o Ivo vão-se criar 50 mil postos de trabalho é tudo mentira isso é tudo mentira são trabalhos temporários porque depois de estar instalado passado sete anos há um call center onde estão três ou quatro pessoas que coordenam todos os parques eólicos e onde é que estão os postos de trabalho instalados? operações de manutenção mas lá vem as tais empresas de fora dos outros países fazer pessoas especializadas porque quem cá está foi aquilo que percebemos a massa bruta para criar e montar e os taléis provisórios durante sete anos depois dos sete anos desapareceu e temos cá os call centers que até são comandados cá ou até lá fora porque isto hoje eletronicamente eles até podem estar na China que foi o caso das operadoras de comunicações e telemóveis tem as call centers diz assim e agora temos operacionalidades que entram 24 horas mas são grupos mínimos chegam lá e pegam numa peça tiram outra peça dos três mil postos de trabalho que criaram se calhar depois nem se chega a ficar um porcento ou dois porcento eu queria deixar estes últimos minutos para perguntas do público também para dar oportunidades alguém tem alguma pergunta? eu sei que há uma pergunta no YouTube do Pedro Moura não queres fazer a primeira pergunta em vez de ser eu a dizer? posso? está ali é uma questão de facilidade não, não mas força faz a faz a fala queres que vá aí? queres que vá aí? queres que vá aí? era só para perguntar eu já estive há bocado a falar com o Ives sobre isto mas neste processo do estudo de impacto ambiental normalmente antes de haver projeto existem várias fases do estudo e uma delas é precisamente a avaliação ambiental estratégica é precisamente no início do estudo de EIA ou antes de começar o estudo de impacto ambiental esse estudo... isto... fazerem o zonamento antes de fazerem isso não é parvo? porque estás a definir a área antes de saber se a área é efetivamente boa para fazer não faz muito sentido no meu ver o que está acontecendo na verdade é que as coisas estão a ser feitas em simultâneo pode só aguardar um bocado, desculpa é só para ter que ser da comissão ambiental aquilo, pronto, aquilo que sabemos e que veio a público resultado das reuniões da comissão consultiva foi de que realmente isto está a ser feito em simultâneo que neste momento a avaliação ambiental estratégica tanto para o mar como para a terra está a decorrer o problema é que nós não sabemos absolutamente nada do que é que se está a passar não sabemos quem é que a está a fazer não sabemos em que ponto é que está a ser feita supostamente está a ser feita e aquilo que nós estamos à espera neste momento é que saia o relatório desta avaliação ambiental estratégica precisamente para nós percebermos o que é que são as guidelines aquilo que direcionou também a própria designação destas áreas a verdade é que neste momento nós não sabemos só podes designar as áreas depois que sabes sabemos duas coisas sabemos que supostamente o relatório da avaliação ambiental estratégica vai ser incluído na consulta pública das áreas ou seja tens razão eu não vou dizer a palavra não me cabe a mim estar a dizer a palavra que tu disseste mas é assim de facto estamos a pôr o estudo prévio de uma coisa e essa coisa na mesma consulta pública há outra coisa que sabemos que é no caso dos estácios no caso das aves marinhas quem é que tem informação científica que pode informar este tipo de processos as ONGs e as universidades nem as ONGs nem as universidades foram contactados no âmbito da avaliação ambiental estratégica portanto eu não sei que a avaliação ambiental estratégica é que vem aí não punha as mãos no fogo que seja uma coisa muito ambiciosa o que eu acharei é que será qualquer coisa que pronto com a informação que está disponível os relatórios da DQM pronto há de haver uma resenha de informação histórica que tentará fazer uma situação de referência mas sem consultar os especialistas e sem ir para o cabo pronto há mais alguma pergunta do público? há mais alguma pergunta do YouTube? então eu vou deixar o Ivo está aqui não reparei acho que é só acho que é só tu esta vai ser uma pergunta se calhar um bocado ingênua estou aqui para me informar e para perceber mais coisas disto mas corrija-me se eu estiver errado muitos destes problemas podem ser ou muitas das críticas que estão a ser feitas podem ser resolvidas se a gente aumentar a distância que a gente tem à costa certo? se calhar esta pergunta é mais para ti Ivo a parte mais técnica o que é que impede a gente de continuar a alargar é voltar a desenvolver energia à terra é profundidade porque as flutuantes pelo que eu preciso são âncoras não se pode aumentar consideravelmente a distância? só tem uma parte eu não conheço todas as condicionantes técnicas mas à partida terá impacto no custo só isso? ok ou seja, quanto mais afastado maior é o comprimento do cabo que liga à terra por exemplo e esse cabo é uma parte do investimento não necessariamente maior será também o tensionamento das correntes que liga às âncoras mas é só porque em termos de flutuante turbina e torre é igual muito obrigado por essa informação é só porque a nível do estado a informação que pronto que nós temos é que não é propriamente essa ou seja é que é para determinar é que só dá até ao limite da plataforma ou seja quando começa a descer muito depois torna-se inviável mas isso é o meu entender o que eu também acho que será uma questão de comprimento do cabo mas isso é porque mas a resposta faz sentido sim nós passamos dos 150 para os 1000 metros pois porque é logo a descer não é? sim é só por isso é muito mais caro é muito mas é mesmo são 10 vezes mais caro a questão é um bocado essa porque a nossa plataforma tem essa característica sim é 10 logo muito caro da mesma forma em que passamos muito rapidamente além dos tais 50 metros que permitem a instalação fixa estamos a falar a 2, 3 km da costa também quando chega a esse limite passamos dos 150 metros para os 1000 para os 1500 ou mais até mas não é uma questão de deixar de ser viável tecnicamente é deixar de ser viável economicamente é economicamente é porque o investimento muito empenca muito e a única maneira de ter as ânforas é completamente horizontal? não não aquele tem tensionamento tem tensionamento e tem folga mas é assim quando passamos de 3 cabos que tem 150 metros de comprimento cada um ou com o tensionamento podem ter potencialmente até 200 vá falando assim de cor um cabo pode ter 1000 metros de comprimento ou 3 vezes 1000 metros pode até não ser viável em nível de flutuamento e depois não é viável em nível de flutuamento ou seja inviabiliza financeiramente completamente o projeto e depois o próprio cabo elétrico que ele sai da turbina e depois vai até os 1000 metros para ficar assente no leite do mar para não sim é assim a tecnologia eventualmente vai resolver estas questões nos últimos 50 anos a tecnologia evolui muito em muitas áreas e esta é uma das que tem evoluído até bastante mais só que o problema da nossa plataforma continental ele existe e é verdade e eles têm por isso é que a resposta a resposta também faz sentido a resposta das entidades governamentais também faz sentido porque isto só é viável economicamente agora no limite da plataforma que nós temos em que chega próximo dos 200 metros sim sim a partir daí muito rapidamente estamos a falar de profundidades a 1000 metros e mais e muito mais uma pergunta só uma questão só uma questão desculpa ao nível de perdas de energia o aumento do comprimento do cabo também não tem também não também influencia não é? sim eu não sei até que ponto mas mas gostava e já agora aproveito para perguntar outra coisa são questões completamente assim lá atrás a construção das plataformas pode ter impacto significativo ao nível da 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 indústria da construção naval ou seja a indústria da construção naval pode ter aqui aproveitar aqui esta oportunidade para para algum desenvolvimento tecnológico pode e vai porque voltando outra vez à questão financeira da mesma forma como não é viável financeiramente devido ao enorme incremento de custos afastar estas plataformas além da plataforma estas plataformas só são economicamente viáveis se forem construídas o mais próximo possível do sítio onde elas vão estar instaladas e falando um pouco daquilo que é mais a minha área profissional que são as infraestruturas marítimas muito honestamente nenhum porto em Portugal está preparado para esta indústria nenhum todos eles têm que sofrer obras de reconversão bastante profundas mas tem que ser nos portos portugueses senão isto não é economicamente viável estas bases destas bases flutuantes as bases flutuantes do windflow foram feitas uma na Lisnav outra em Aveiro não, duas na Lisnav e uma em Aveiro tiveram que ir para o porto de Vigo em Ferrol porque era o único que tinha fundos para poder suportar a turbina em cima mas para esta indústria esta indústria ganhando escala a indústria naval portuguesa vai beneficiar bastante e estamos a falar aqui e aqui já vou contar um bocadinho aqui o que disse há pouco estamos a falar aqui 10 a 15 anos de construção de bases de torres, de turbinas, de geradores de... só me veio o nome bled à cabeça desculpa das PAS que já existe em Portugal essa indústria portanto essa indústria pode ser pode ter aqui um incremento também bastante grande para fornecer equipamentos a estes projetos mas todo o trabalho de construção da base de montagem da turbina tem que ser feita nos portos em Portugal aqui o Porto da Figueira infelizmente não tem grandes características físicas nem tem grande capacidade de expansão para a indústria mas é um... mas está estrategicamente bem posicionado para as operações de operação e manutenção futuras que essas não são só 10 a 15 anos mas são... estamos a falar de extensões a 20, 25, 30 anos que essas operações sim absorvem pouca mão de obra mas também não é assim tão pouca quanto isso nem precisa necessariamente ser só absorvida por empresas estrangeiras há muito conhecimento em Portugal e há muitos técnicos capazes de ocupar estes empregos referente à indústria naval sim, temos muito know-how muitas empresas a trabalhar em nichos já internacionais e que essas empresas estão a criar os seus próprios clusters e a criar os seus próprios grupos de trabalho as suas task forces para estarem preparadas para esta indústria vamos fazer tudo o que é necessário fazer em Portugal é impossível há pouco estava a discutir no almoço é assim... nós fazemos parte do espaço europeu é um espaço economicamente aberto se estes projetos todos avançarem em simultâneo ou quase em simultâneo os projetos... os portugueses, os espanhóis, o belga vamos ter indústrias... pode haver um operador que vai comprar as turbinas na Alemanha e um operador alemão que vai comprar as turbinas em Portugal a vicissitude do espaço europeu é essa temos que considerar cada vez mais o espaço europeu como um espaço único e não olhar só para o nosso canto geográfico ou seja, todos temos o potencial de beneficiar com isso economicamente os 10 mil empregos também não é só para... ou seja, é o potencial de um cluster à volta desta indústria não só para os projetos portugueses mas também para os projetos internacionais foi o Pedro que disse que temos uma empresa em Portugal falámos disso no almoço temos uma empresa em Portugal que produz turbinas que fornece para projetos na Austrália quer dizer, ou queremos estar no mercado global ou não ou seja, com o bom e o mal que isso tem mas não podemos também ser hipócritas Ana, obrigada nós já não temos muito tempo só para fazer uma parte, acho que não há aqui nada que nos divida temos aqui todos em sintonia no sentido de que teremos o mesmo objetivo agora, não podemos é sobrepor a economia a todo o custo à degradação daquilo que é e quer que haremos, quer não aquilo que é o histórico de Portugal que ainda o pouco que temos é produção seja do setor primário, seja da indústria as grandes economias vamos produzir tudo e mais alguma coisa na Alemanha mas nós produzimos, somos o maior o segundo maior consumidor em termos mundiais depois estamos a querer destruir a todo o custo a favor do desenvolvimento económico destas energias e transição energética num setor que é, quer que haremos, quer não é o espelho, a imagem de um país nós fomos conhecidos pelos descobrimentos pela audácia, pela coragem daquilo que foi os pescadores, os navegadores e a pesca portuguesa quer dizer, vamos mais uma vez destruir um setor a favor do desenvolvimento económico e da transição energética então porquê que as grandes potências como a Alemanha foram pioneiros na revolução industrial não iniciam esse projeto e nós vamos atrás, nós queremos ser os mais ambiciosos neste momento dos 10 gigawatts quando os outros as grandes potências mundiais eu volto a frisar e não quero que insistir nisto se propõem a fazer 2 gigawatts até propõem e já numa numa ambição desmedida 2 gigawatts até 2030 Portugal são 10 isto quer que haremos quer não dá para todos pensarmos não é pois é que nós só temos o subsídio da União Europeia dos grandes países só vemos a União Europeia e depois destruímos a nossa economia depois ficamos completamente dependentes e somos trabalhadores dos outros países estrangeiros nem sabemos que é o patrão não passo só nós estamos mesmo a terminar eu acho que nós podemos continuar este debate no Coffee Break que vai haver agora às quatro e meia o que já não é a mesma coisa porque nós este tema foi as eólicas offshore como nós vimos agora nesta conversa foi algo que foi muito em cima da hora e sem muita o governo não teve a escutar todas as organizações portanto o debate começou agora praticamente portanto vamos continuar a conversa também não só aqui a nível do livro mas a nível nacional temos que continuar a conversa portanto continuamos a nossa conversa de agora se calhar no Coffee Break mais informado também e queria agradecer a vossa presença neste debate obrigada